Música 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 Elmult rá ég, elmulti vég. Futottuk 100 ég ala, Mégis itt, mert valahol minden megmaradt, ő is tettál, mi szívemben fáj. Megtartod mindenni jót, hiszen én csak egy cseppőgő falót. Húztunk szét, A fájunk beszélt, Na, ha volt, most van ma, És a holnap, kit tudja, mint kózhatom. Most még jó, S ha holnap nem, Most miért, mert veledem el. Miért kell volnunk beszélni, Hiszen első szóval, Kint ezt érzett nekik, Külül a szám, Külül tudva beszélni. Megtartod, Kint most vannak, És a holnap, kit tudja, Kint valaszlatnak. Kint az ujtatok, Kint most vannak, Kint pedig meg a länder, Kint a kintok, Kint a kint, Kint a kint, Kint, Kint a kint, Kint a kint volt, . . . . A CIDADE NO BRASIL E a mensagem que não se torne a nós. Um dia, meninais, e se torne a rád? Se o que nós achamos, que nós temos que acontecer, então, nós estamos no cunhada. Se a gente, que nós não se torne a rádio. Mas não tem um problema. Então, mas não tem o rádio. Quando você está no cunhada, você está fazendo isso. A pergunta, que agora não é possível? A resposta, E aí, você não sabe o que você não sabe o que você não sabe o que você não sabe. Mas não se importará a ciência, mas não se importará a ciência. A que você faz um desconhecimento que a spirito da paz, a gente que faz algo com os seus filhos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. ... ... ... ... ... A testei nem tudja előnni, más teteit tud megvajxelni, főként negril elegem del seu, e a többit haggd az Úr Istenre. A időben mindent embala, de oi azitem, em vezetem mutatam a nagyos válidoxiai képet, amelyeket e fém lemezrel. A fém, a idő nem ossa a lemezről a vonások édeskés, jeldekei eczema. Volgatunk el a videót. A világinho a gizetés pénzültre-szücséges ahhoz, que a Papina me dizem que o nome é na sede, que a 80 segundos me vê, que moralmente o homem não se afenta, porque a língira lettura é de mim Aneias Bank, o nome em uma pra um o quarto, que rouba alguma hora, e a sua menteite Um como eu, onde você sabe a minha alma a sua. Amei a meu nome érter, porque se eu conhece que Isten, que a minha cabeça �egna, que eu percebiu a minha voz em direção e falar sobre isso, que eu não conversaria com a cabeça, não queriam o nosso desafio, e o fio-namento. Tive que o negócio não érde como você. Eu também sempre me disse que eu gostei que lhe me livre! Meu leu, minha vem seu destino, e eu espero que vocês já estejam. Meus Karajos, o que eu não me disse que eu aqui! Obrigado.